Lá no palco do programa, tá bom, Lora? Tá bom! Tá! Obrigado de coração, viu? Que Deus é a sua ex-a-feira! Se prepara, hein? A família do seu Jorge se despede Cheia de carinho da sua Kombi, Vivi Ao invés de apenas reformar a Kombi do seu Jorge Vamos executar uma surpresa muito maior para ele E a Luana no palco do programa Mas antes disso, vamos fazer uma brincadeira com eles A ideia é criar um projeto de uma Kombi toda estilizada Feita com objetos recicláveis Será um carro como você nunca viu igual Para isso, procuramos o premiado carnavalesco Chico Espinosa Foi na escola de samba Bye Bye em 2007 Que seu trabalho teve grande percussão com o enredo sobre reciclagem Fantasias e carros alegóricos foram todos produzidos com materiais recicláveis O Chico Espinosa é daqueles profissionais que não fogem de um novo desafio Baseado nesta experiência, Chico Espinosa resolve criar uma Kombi diferenciada O Baratão Quando a gente começou a discutir, eu e a minha equipe com que tipo de material Eu queria usar todas as possibilidades Eu não estou falando somente da reciclagem do plástico Vamos falar também da reciclagem das molas Dos pneus, da borracha, do plástico em si Sem dúvida, o Baratão vai ficar muito legal Mas e o seu jovem? O que será que vai achar dessa brincadeira? Esse baratão, na realidade, ele parece que não transforma Ele vai se transformar para dentro de um serro E eu acho que vai agradar Sabendo do valor sentimental da Vivi, a Kombi do seu Jorge Não vamos mexer com ela Pai, pai, pai Ó Você sabe que a Luana morre de vergonha de chegar com essa perua Kombi na escola Imagina muito Tira essa rotela e tudo mais Nós estamos fazendo Fizemos uma Kombi, parece uma barata Parece um carro alegor Tá aqui, tá quase pronta já Tá aqui, ó Não, não dá pra ver Não dá pra ver Mas é o negócio seguinte Ó, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Quando eu mostrar para o seu Jorge e para a Luana Esse monstro que vai jogar Eu quero ver qual vai ser a reação deles Porque, na verdade O que eles vão ganhar mesmo Abra aqui atrás, ó Olha só Tá no olho Entende? Eles vão ganhar o Master Mini Bus De 16 lugares da Renault Gente, eles vão ganhar Esse carro vale mais de 100 mil reais Só que Eles não sabem de nada Eles estão aqui no cabalinho Mostra a turma no cabalinho Olha lá Tá o seu Jorge, tá a Luana Tá a esposa do seu Jorge Tá o irmão da Luana Eles vão vir no palco Falando assim Bom, olha Então nós reformamos A rua de vocês Olha, enfim Nós damos uma cara nova pra ela Pode entrar o seu carro novo Vai entrar essa Kombi horrorosa Parece uma barata Né? Vamos ver qual vai ser a reação deles E só no final O que eu vou contar pra eles Que eles vão levar pra casa Na verdade Aquele Mini Bus De 16 lugares Espetacular Que é o melhor carro Dessa viagem de automóveis Então Vamos continuar Pra vocês verem Como é que foi O preparo da Kombi Que na verdade Não é a Kombi dele A Kombi dele Não tinha a melhor condição Acompanha Para a realização Do projeto do Paragão Fomos até um desmanche Nosso objetivo É comprar a carcaça De uma peluta Kombi Igualzinha Do seu jovem Agora É só levar embora E prosseguir com o trabalho Com indicação de Chico Espinosa A transformação da Kombi Será realizada No ateliê Casa do Trem Uma empresa especializada Na criação de adereços Cenários e peças artesanais A carcaça da Kombi chega ao ateliê de guincho É hora de iniciar os trabalhos A gente vai ter que desmontá-la Vamos ter que fazer uma funilaria Vamos ter que trabalhar mesmo Em cima dessa peça O primeiro passo é avaliar cada cantinho da conta O primeiro passo é avaliar cada cantinho da conta O primeiro passo é avaliar cada cantinho da conta O primeiro passo é avaliar cada cantinho da conta O primeiro passo é avaliar cada cantinho da conta O primeiro passo é avaliar cada cantinho da conta O primeiro passo é avaliar cada cantinho da conta O primeiro passo é avaliar cada cantinho da conta Tchau.